As rodovias federais BR 158, 155, 422 e 316 no Pará terão investimentos do governo federal em manutenção, duplicação e construção de pontes. A informação é do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, nesta quarta-feira, 20 de abril. Segundo o ministro, o governo vai fechar o conjunto de pontes que estão sendo construídas na BR 158 e fazer a manutenção da BR 155 para dar mais segurança ao tráfego e manter o escoamento da produção. O Ministério da Infraestrutura trabalha ainda no projeto de concessão da BR 158. Na BR 316, o Ministério aguarda o período da estiagem para executar as obras de duplicação. Além disso, atua na emissão das licenças junto ao IBAMA e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM para iniciar as obras de modernização da BR 422, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.